DJ Breno, WS Produções, viajando no tempo. Colado em você, na verdade eu quero estar. Colado em você, preso nos teus braços, te amando. Respirando amor, naturalmente não depende só de mim. Mas se você quiser, eu também quero sim. Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração. Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração. Meu corpo, teu corpo, delirando de tanto amor. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você em amor. Oh, 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 oh. DJ Breno WS Produções Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero Estar Colado em você Na verdade eu quero Estar Colado em você Preso nos teus braços Te amando Respirando o amor Naturalmente não defende só de mim Mas se você quiser eu também Bem quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo no teu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no teu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor